Olá, espero que se encontre bem. O meu nome é Pedro Silva. E olhando a este mar em que gostaria de navegar no 12º ano, tão agitado, honesto, calmo e sereno, para navegar neste mar, vou apresentar-lhe o Letras em Dia, projeto de português da Porta Editora para 12º ano, do qual sou coautor, com a Elsa Cardoso e com a Susana Ribeiro Nunes. Mas gostaria, antes de mais, de fazer-lhe uma pergunta. O que espera do manual do 12º ano? Talvez seja difícil responder em poucas palavras, mas nós continuamos a pensar num manual ainda mais autossuficiente isto como forma de responder às necessidades dos alunos, às suas aprendizagens e, simultaneamente, claro está, às dos professores. Vamos começar por concretizar esta ideia. Começamos por apresentar os componentes do projeto Letras em Dia 12º. O manual, o elemento principal, que integra o bloco reler, de que falaremos mais à frente. O caderno de atividades, um material muito completo, com fichas de trabalho para todos os domínios e, no caso da educação literária, com um momento sistematizar, antes de cada ficha para a revisão do autor ou da obra e, ainda, momentos como responder tão apreciados. O caderno de preparar o exame, invertido no caderno de atividades, apresenta exames de modelo para trabalho ou estudo autónomos, sempre com sugestões de resolução. E, exclusivo para o professor, o projeto dispõe do dossiê do professor, material muito rico e versátil, como é já do vosso conhecimento. O kit Exame em Dia é um material que será disponibilizado apenas em caso de adoção, com um conjunto alargado de materiais de apoio à preparação para o exame, e o caderno Outras Letras, Poetas Contemporâneos, que corresponde a um conjunto de propostas de exploração de poemas de autores que não estão no manual, dando, assim, outras possibilidades de escolha. E, claro, todos os recursos digitais disponíveis a qualquer momento, através de qualquer equipamento eletrónico. Muito bem. Vamos iniciar o décimo segundo ano com os nossos alunos. E agora? Eis algumas das nossas angústias. Houve tempo para trabalhar todas as obras e autores de décimo e décimo primeiro anos? Como vamos rever todos os conteúdos literários, sendo as aprendizagens essenciais tão extensas? Como levar os alunos a compreender convenientemente todas as obras e autores previstos no décimo segundo ano? E há tempo para trabalhar todos os domínios de forma consistente? E ainda, no final, os alunos estão preparados para o exame? E ainda, como os motivar? Como os atrair para o texto literário de forma aprazível? Pois bem, respostas a estas questões e a muitas outras que nos assaltam todos os dias estão aqui. Letras em dia. Vamos, então, concretizar estas respostas que o projeto apresenta para as questões anteriormente colocadas. As letras estão em dia? Vão estar, com certeza. E destacamos, desde já, o bloco final do manual de que falei, reler, que é retoma letras em revisão de décimo e dez primeiros anos, que disponibiliza aos alunos muito mais do que se encontra nas páginas impressas. No manual, os alunos têm um guia visual e um questionário resolvido, como podemos ver nas páginas, exemplo da poesia trovadoresca. Porém, para cada obra autor, o professor e o aluno dispõem de texto, lembrar o essencial, em PDF e em áudio, PDF capítulo a capítulo, síntese para todas as obras narrativas e reflexões do poeta, no caso dos Lusíadas, e de letra a letra, glossários. Ainda, quiz a ver para todos os autores e obras, e em relação a este glossário, também será possível, na versão digital, a partir do guia visual, e clicando nas palavras ou expressões destacadas, aceder em contexto à entrada do glossário. Todos estes materiais poderão ser muito úteis para o trabalho autónomo dos alunos. Muito importante. No caso do décimo segundo ano, o aluno terá o glossário e as sínteses em PDF no manual digital, e o professor terá todos os glossários e sínteses da décimo, décimo primeiro e décimo segundo anos no kit Exame em Dia. Ainda neste âmbito da recuperação dos conteúdos de educação literária, de forma integrada e consistente ao longo do manual, surgem momentos de ponto de encontro, que cruzam temáticas abordadas nos textos literários de décimo segundo ano com obras de anos anteriores. No caso que vemos, o desejo de liberdade no conto Jorge e em Amor de Perdição. Ou uma intertextualidade apoiada em documentos atuais, como este programa de Martins Souza Tavares sobre Morrer de Amor. Outros exemplos deste ponto de encontro. Crónica de D. João I e um cartoon muito expressivo. Ou Farsa de Inês Pereira e o tema musical Gisela, de Bárbara Tinoco e António Zambujo. Ou ainda, Rimas de Camões e Gosto de Ti, de Luísa Sobral. Ponto de encontro. Sempre na sequência de uma possível ligação, do autor retomado ao texto ou ao autor que está a ser trabalhado, e os tópicos de revisão são sempre introduzidos por um recurso. Músicas, vídeos, anúncios, cartúnios, rubricas radiofónicas, e com remissões para o bloco reler no final do manual. Perfeitamente articulado e atrativo, não acha? A rubrica em relação mantém-se. Aqui se interligam obras de anos anteriores com os mesmos temas. O objetivo é fazer uma revisão das obras, mas principalmente dotar os alunos das competências de análise crítica e de relacionamento que a avaliação externa cada vez mais prioriza. No caso, mensagem e Freio Luís de Sousa, na temática sebastianista. E com um ponto de encontro na página seguinte, que articula a temática do regresso em Freio Luís de Sousa e o tema musical Recomeço, interpretado por Marco Rodrigues e Aurea. Mais alguns exemplos. Pessoa artónimo e antero de quintal. Com mais um ponto de encontro com a curta-metragem da animação brilhante. Configurações do Ideal, Angústia e Existencial. Ou Mensagem e os Lusíadas, o tópico é a esperança. E mais um ponto de encontro com o Joanaquim e o tema Lusíadas. Ou Jorge e Álvaro de Campos e a Reflexão Existencial. Poetas contemporâneos com O'Neill e Miguel Torga em relação com Camões. São apenas alguns exemplos. De forma integrada, consistente, criativa, atrativa, de recuperar conteúdos literários de décimo e dez primeiros anos. Trabalho, atualidade do texto literário e motivação. Não acha? Uma recuperação integrada, consistente, criativa e atrativa. E o tratamento da educação literária no décimo segundo ano? Não é um bicho de sete cabeças, com certeza. Vamos atrair os nossos alunos, vamos motivá-los mais. Além dos textos que exploramos, vamos apresentando outras estratégias, como o poema em esquema. Para textos da primeira sequência, de Fernando Pessoa, o aluno tem acesso à respectiva leitura, orientada e análise detalhada de forma interativa. Vamos ver um pouco. Os poemas Dom João I e Dona Filipe de Lencastre são dedicados aos fundadores da dinastia de Avish, a ínclita geração que impulsionou os descobrimentos. Vamos agora ouvir o poema em análise. Dom João I O homem e a hora são um só Quando Deus faz e a história é feita O mais é carne cujo pó a terra espreita A concepção providencialista da história que se desenvolve no poema a partir da figura de Dom João I antecipa a que se expressa no verso inicial do primeiro poema da segunda parte de mensagem, dedicado ao infante Dom Henrique. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce-se. Nele se define de forma clara a teofania e os três elementos que a constituem Deus, o homem e a obra. E para facilitar o trabalho com os textos de educação literária mantém-se os questionários resolvidos, tão valorizados por alunos e professores. Texto anotado, questões e respostas e ainda o como responder quando se considera conveniente em função da dificuldade da solicitação. O texto, analisado, anotado, ajuda o aluno a saber encontrar as palavras, tempos verbais, conectores, expressões que são a chave da compreensão do texto. Depois, são dados exemplos de perguntas e respostas possíveis para que tenham ferramentas necessárias para trabalharem autonomamente, o que queremos também. As opções apresentadas no manual, como vem sendo habitual, são sempre em número superior ao previsto pelas aprendizagens essenciais, exatamente para permitir aos professores escolhas em função dos grupos de alunos com os quais teremos de trabalhar. Educação literária, diria, chave na mão. Abrir, entrar, está tudo pronto. Mas falemos agora dos restantes domínios. Apenas um tratamento integrado, perfeitamente articulado com a educação literária, nos permite o seu tratamento e recuperação eficazes e ainda de forma atrativa. É exatamente o que propomos. Sabemos que a educação literária tem um peso enorme nas aprendizagens essenciais, mas temos de encontrar tempo para trabalhar a leitura, a escrita, a oralidade e a gramática. Sugerimos para isso que seja feito sempre tudo a propósito ou no seguimento do texto literário, de forma a permitir intertextualidade a todos os níveis, como já é tradição no nosso projeto, como sabem. Comecemos pela leitura. As aprendizagens essenciais preveem que o aluno deve ficar capaz de ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros de apreciação crítica e artigo de opinião. São estes os géneros do 12º ano. Exemplos. Ricardo Aroujo Pereira com País dos Teimosos, um artigo de opinião articulado com Fernando Pessoa, ou uma apreciação crítica da recente biografia de Fernando Pessoa, escrita por Richard Zenit. Como podem ver nestes dois exemplos, além da atualidade, do humor dos textos, que sempre procuramos, pensamos no exame. E construímos a rubrica Leitura e Gramática, em que se explora o género textual ao mesmo tempo que se fazem questões do tipo Grupo 2 de Exame Nacional. Tudo pensado e bem articulado. No que diz respeito ao domínio da escrita, os géneros previstos para tratamento no 12º ano são o texto de opinião, a apreciação crítica e a exposição sobre um tema. Na página que se apresenta, é solicitada a construção de um texto de opinião sobre a infância, que nem sempre é um período de inocência e de felicidade, como na poesia de Fernando Pessoa. Os cartoons são bem sugestivos desta realidade. Observamos ainda nesta página a caixa informativa em destaque, com informação sucinta sobre o género em causa, informação que está disponível também em áudio, algo importante no momento de estudar. Esta caixa informativa surge sempre que o género é tratado pela primeira vez, remetendo para o bloco Gramática em Dia, onde surge informação mais completa, um texto anotado para melhor compreensão das características e alguns exercícios também. O exemplo seguinte diz respeito à redação de uma apreciação crítica de uma obra muito sugestiva de Macarrete. E agora, uma exposição sobre um tema a partir do texto poético Liberdade, de Fernando Pessoa. Como veem, todos os exercícios surgem muito bem articulados com a educação literária que está a trabalhar-se. E estes são apenas três exemplos dos inúmeros exercícios de escrita que surgem no projeto, a partir de recursos atrativos com temas relevantes, interessantes e, muito importante, com tópicos de orientação para a construção dos textos. No que diz respeito à oralidade, o debate é o género de oralidade quase exclusivo no 12º ano, quer ao nível da expressão, quer ao nível da compreensão. As páginas que estamos a ver partem, no primeiro caso, do trailer do filme A Idade da Daline, para uma reflexão sobre a relação do ser humano com a passagem do tempo, em estreita relação com a poesia de Ricardo Reis. E cá está o em destaque, na primeira ocorrência do debate. E, no segundo caso, de trailers de filmes com protagonistas femininas, para a realização de um debate subordinado ao tema Futuro no Feminino, Oportunidades e Desafios. Claro está numa relação estreita com o conto Jorge de Maria Judite de Carvalho. Contudo, apresentamos também várias propostas de trabalho com géneros previstos em anos anteriores, como o discurso político, no caso do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, o exemplo do documentário, este sobre Fernando Pessoa, com o título É a Hora, ou a exposição sobre um tema, o ponto de partida é aqui uma rubrica radiofónica sobre o tema Pensar cansa? A ciência confirma, para um trabalho de expressão oral sobre saúde mental, muito atual também. Não poderei deixar de dizer que no blog Gramática em Dia, na parte final do manual, se encontra informação completa com exemplos anotados e exercícios para todos os géneros dos domínios da leitura, da oralidade e da escrita. Olhemos agora para o tratamento da gramática. Preparámos, como sempre, uma série de momentos no manual e materiais em componentes vários que permitam ao aluno descodificar a língua e estar preparado para as questões que continuam a levantar dúvidas e ser objeto de avaliação externa. Destacamos o bloco Gramática em Dia, que agrega toda a informação e exercícios sobre todos os conteúdos gramaticais, novos e em retoma, bem como informação, exemplos anotados e exercícios sobre todos os anos textuais, como já disse. Serão de destacar ainda as caixas com sinalética, que ajudam os alunos a identificar ou distinguir determinadas classes de palavras, funções sintáticas, orações, etc. A novidade para o 12º ano no âmbito da gramática é a rubrica Gramática Temática, dentro das subunidades e que se relaciona diretamente com estas questões mais importantes e remete para o bloco Gramática em Dia, onde todas as situações são exploradas. Neste caso, exploram-se as funções sintáticas dos pronomes pessoais. Mas vamos ver outros exemplos. A distinção, complemento do nome, modificador do nome. Ou subordinadas relativas substantivas ou adjetivas. Ou ainda, complemento do nome, do adjetivo, do adverbio ou oblíquo. E estes momentos estão ainda relacionados com as fichas distinguir que se encontram no dossiê do professor. Ora, os conteúdos gramaticais novos merecem naturalmente, como vem sendo habitual, uma atenção especial e encontram-se em contexto nas unidades, em páginas dedicadas a aprender e a praticar. Estas fichas encontram-se apoiadas por outros recursos, nomeadamente PowerPoint e QuizEV. Para todos estes domínios, o dossiê do professor oferece inúmeros materiais com enorme diversidade e aplicabilidade em formato de papel e, naturalmente, em formato digital, que poderão ser utilizados e adaptados a todos os contextos pedagógicos. E ainda, o Exame Nacional. Vamos falar agora em materiais mais específicos orientados para a sua preparação. Além da retoma da educação literária de que já falamos e é essencial no manual, no final de cada unidade ou parte de unidade, no caso de Fernando Pessoa, os alunos lembram o essencial através de um guia visual que resume os temas e características das obras e autores em estudo e de uma síntese informativa também em formato áudio. Mais ainda, está disponível um teste rápido de revisão, também em formato QuizEV, que este ano oferece novas possibilidades, como, por exemplo, o professor não precisar de criar turmas e o aluno poder utilizar autonomamente para estudo. fundamental também no caso dos conteúdos novos 12º ano as caixas em destaque, também em versão áudio com o essencial da informação, com exercícios e alguns até para relacionar os temas estudados com o mundo atual. No manual, no final das unidades, as fichas formativas apresentam naturalmente a estrutura e tipologia dos itens de exame, como acontece no dossiê de professor para este tipo de materiais. Mas há mais dois componentes exclusivos para o aluno e para o professor. Preparar o exame para o aluno, invertido no caderno de atividades com propostas de exame para trabalho autónomo e para o professor o kit exame em dia. Apenas disponível, como dissemos, para as escolas adotantes, com sistematização dos conteúdos de educação literária, glossários, sínteses de obras dos três anos no ensino secundário e com importantes materiais de apoio à preparação específica para o exame nacional, com itens orientados e muitos exercícios de intertextualidade na linha do em relação de que falamos e das comparações que têm sido solicitadas no exame. Bem, não nos cansamos, porém, de destacar o caráter motivacional do trabalho com a língua e com a literatura, com a sua atualidade, com a sua proximidade, algo a que dedicamos muita atenção e que consideramos fundamental no Letras em Dia. Vejamos então alguns exemplos deste trabalho e da diversidade de recursos. Registro radiofónicos, trailer de filmes, temas musicais, a rubrica à letra com esclarecimento de dúvidas habituais de uso de língua portuguesa, recursos a que os alunos podem aceder com o seu telemóvel através e a novidade de QR Codes. E mais alguns exemplos. Animação Destiny de Fabian Weibel, tema musical dos 4 e meia, Olá Solidão, programa televisivo, visita guiada dedicada ao Infanto Henrique e a rubrica radiofónica onde não poderia faltar o Ricardo Araújo Pereira com a sua missória de temáticas, burocracia lasciva, fazem falta mais termitações, só para rir. A seriedade e o humor em recursos de atualidade que mostram uma literatura mais próxima e mais motivadora. E, no final de todas as sequências, o momento Letras em Dia traz para a atualidade os temas tratados em potencialidade enorme para projetos interdisciplinares, com propostas articuladas, com recursos motivacionais e de enorme potencialidade para o papel ativo dos alunos. Os exemplos mostram-nos propostas de trabalho relacionado com tecnologias ligadas a ecrãs e redes sociais para o final do trabalho com o Fernando Pessoa. Ou com escolhas, desafios e riscos na nossa vida contemporânea, atualidade e relação com o texto literário, sempre em dia. O potencial de projetos interdisciplinares com os domínios da autonomia curricular surgem agora potencializados com a nova ferramenta disponibilizada pela Porto Editora, projetos chave na mão, que terão oportunidade de explorar. Sempre atualidade. Sempre atualidade do texto literário. No manual organizado em quatro unidades, os separadores são muito expressivos, como podem ver, e com informação sintética sobre os conteúdos tratados na parte final do separador. Tudo disponibilizado na escola virtual com novas funcionalidades. Área de projeto, QR codes, dicionários, cadernos de notas digitais, exercícios interativos, poderão explorar, entretanto, com mais propriedade. Com todos os recursos digitais, claramente acessíveis à distância de um clique, como costuma dizer-se. Estamos no mar calmo, com letras em dia, mas mais, com letras em dia, é uma bússola, a orientação certa. Obrigado pela vossa atenção. Saudações. Legenda Adriana Zanotto